Então, as pessoas que estão ao lado de vocês, vocês também se comprometem. A gente é jovem. As perspectivas da vida da rede são grandes. Então, eu acredito que em cada cabecinha de vocês existe um sonho que está sendo começado, ou agora, nesse começo, dando continuidade para quem já estava aqui, mas existe toda uma intencionalidade de buscar algo melhor para a vida de vocês. E nós, como colégio de São Marcelino de São Bairro, queremos apenas contribuir para que isso se torne a minha vida. Mas eu quero dizer para vocês que a grande parcela de contribuição tem que vir de cada um de vocês. Cada um precisa fazer a sua parte. Então, nesse dia, nós queremos que, nesse momento, nós tenhamos esse cuidado muito presente. Nós entendemos, como escola, que aquilo que a gente faz aqui com cada um de vocês é, sim, um cuidado de cada um de vocês, um cuidado da vida, um cuidado do irmão. E isso dentro de uma comunidade que é a escola. Então, essas são os grandes para todos vocês, tanto os veteranos, né, que já estão aqui, quanto os nossos. E aqui também foi bem falado, bem recomendado para o seu colégio, sim, e que as regras funcionam, né, como a gente ouviu. Eu acho que a gente tem que se doar bastante, porque no momento depois que tu, que é, terminar o segundo ano, né, já é uma conquista. Então, depois que tu terminou o segundo ano, então, tu tem que, né, tu sabe que vai dar certo. Eu vou conseguir, porque há três anos eu passei aqui tentando entrar na escola, porque eu queria estudar aqui. Aí, quando foi que eu falei que eu estava nesse, aí cheguei aqui, o que é que eu encontro? Uma fila enorme, que tinha havido novas vagas para a escola. Onde, se hoje eu gosto de estar aqui, e eu vou ser matriculada, eu vou ganhar uma vaga. Eu acho que, assim, a escola, a gente tem que aproveitar tudo, porque desde a direção, desde os professores, desde todos os funcionários da escola, são, olha, não tem, são maravilhosos. Então, tem ajudado cada aluno que está aqui, desde a professora de química, matemática, todos os professores. É uma honra estudar aqui, o diretor está de parabéns, e aos novos, subem o máximo da escola, biblioteca, os livros, porque nenhuma outra escola vai dar oportunidade que essa escola tem dado para os professores. A apóstola de que uma escola tem. Até para o tempo já acabou. Obrigado.